E aí galera, beleza? Eu sou o Will do WillVest e seja bem-vindo para mais um novo vídeo brabo aqui no canal. E hoje, episódio 21 de Black Clover, então já sabe, se inscreva no canal, assina o sininho, deixa o like pra fortalecer meu trabalho, mas sem mais delongas, bora pro react. Geralmente só começa depois da abertura, né, mas agora começou depois do resumo. Por isso da onde? Por isso tem um zumbi do lado dele, mano. Um zumbizão mesmo, ó. Olha o olho de oros, parece, né, não sei se é. Acho que não é não, porque o olho de oros tem um negócio assim, representa a cauda, eu acho que é uma coisinha. É, vocês falaram que o bagulho vai feder, vai feder mesmo, né? Essa parte que parou que era boa. Isso aí, basta. Põe na moral. Põe moral aí entre esses vermes aí. Vai mostrar quem é que manda. Hã? Leopolde foi goleon. Sol e Charlotte. Alecdoro, Ramon e Shiren. Solid, Norzel e Nebra. Idiota. Ri mesmo, seus otários, babacão. A animação desse episódio não tá boa, não, viu? Impressão, pelo menos. Olha, eles tão atacando mesmo, mano. Vai, vem pro pau, então. Vem pro pau, seus magos de merda. Sobrou. Será que vai absorver esses poderes pra usar? Esse é o Gara, né? Esse é o Gara, né? Que ódio que eu tenho desses caras, cara. Vocês que começaram! Você jogou água na cabeça da menina, mano. Ah, vai cagar? Quer dizer, não foi o C, né? Eu acho que não foi o C, mas enfim. Tudo da mesma laia. O Noelle vai ajudar ele agora. Ou vai ser o Yuno? Eu acho que vai ser o Yuno, não. É, vai ser o Yuno. Ou o Rei Mago vai chegar. Quem que vai ajudar, gente? Ah, o Asta mesmo? Chupa! Toma, otários! Otário! Ah, não, mano. O Asta se surpre... Se surpre... Mano. O Asta é foda, velho. O Rei Mago chegou. Ou é aquele cara do começo do episódio? É o Rei Mago. Não, não é. Quem que é esse cara, hein? Caraca, isso é a pressão. A mana dele? Pressão? Ah, esse é o capitão do... É o capitão... É o capitão deles? Não, não é, né? Não sei. Não lembro. Ah, é esse mesmo, mano. Os capitões do Águia de Prata. Caraca, que doideira, velho. Isso aí, pelo menos alguém decente. Esse daí parece ser firmeza, né? Esses ruivos aí. Casta? É foda. Casta. Casta. O Leopoldo e o Flago Leão são da minha família. São meus primos. O irmão mais velho do meu pai é pai do Flago Leão e do Leopoldo. E aí E aí E aí pode ter mais de um E aí Ah, tá tirando, eu sou idiota não A Oasta tem que ganhar de todo mundo aí no braço Tem que ganhar de todo mundo aí no braço Na força física no caso Ué Ai, que preguiça desse povo Ué, por que que tá tremendo tudo? Caraca, a pressão dos dois Eu só mais um de fogo mesmo Só mais um de fogo Vão lá mesmo Cadê o Rei Mago, mano? Pra botar ordem nessas bagaça Eita porra Enquanto eles estão lá de picuinha, de ladainha A cidade explodindo É um zumbi? Caralho, Resident Evil 3 aí Vazou O antigo, né Não é o remake não Porque é o remake Sem comentários Sem comentários Loucão na pedra E aí O que é isso? 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 É um mapa de tempo real É... Seja como for, eles devem ser muito habilidosos Como nós vamos alugar os cavaleiros que temos? Temos que proteger as cercas do castelo O que é isso? 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 Você, por acaso, é um animal? O que é isso? O que é isso? Pô velho, você tá me tirando De graça aí toda hora Pô velho, você tá me tirando Esses ruivos aí são mais pela horte Esses ruivos e os touros negros Pra mim até agora são os melhores O resto é tudo escória Que isso, não é possível que você não escutou nada Você tava com medo esse tempo todo Pera, agora Agora que eu fui parar pra pensar Ela não tava no grupo Pô, ela liga pra estrela Ela não liga pra estátua Ela não liga pra nada, só pra comida É, saco vazio, né, saco Saco do tamanho do mundo Entrega o que quiserem Pô, é zumbi, cara Não é possível que você tá olhando pra um bicho A gente não sabe o que é um zumbi Vai entregar o que pro zumbi? Seu cérebro, né? Vai ficar com essa toda hora a mesma coisa? Eu não gosto dessas coisas, não Tipo, piada repetida, sabe? Não tem graça Tem graça uma vez, duas, três Agora é pra sempre Maninha Não chame de capitã Ok, maninha Muito Resident Evil Resident Evil Resident Evil se fosse com magia Reconcity Caraca, o áudio tá muito mais alto Que a voz Nessa parte Tá trilhando, no caso Vocês serão eliminados O que é isso? Nunca vi nada De que país é esse exército? Cadê o Oscar? Então ele é de outro rei Não deve ser, né? Sei lá Diamond, tem outro? O cara é loucão, mano O Asta vai chegar Sabia? Caraca, isso é o Asta? É lógico que é O nosso prota Nosso prota Prota Protagonista É, o pau vai cantar agora, viu? Mas esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o seu like Se inscreva no canal E assine o sininho E se você gosta do meu conteúdo E quer me apoiar Me ajudar Tenho aqui o Valei Valeu Que sua mensagem vai ficar fixada E eu vou tirar um tempinho No final de todos os vídeos Ou no começo Não me decidir Para darem os créditos A todas as mensagens Que vocês me mandarem Pelo valeu Ok? Então Muito obrigado Por ter se dito até aqui Valeu Entendeu a referência? Valeu Valeu Não poderia perder a piada Não pode perder a piada Não pode perder a piada Não pode perder a piada